Olá meus amigos do canal Isaiinha são na selva pessoal hoje a gente vai botar aqui uma frutinha aqui vamos botar a filmadora tanto faz filmar a noite como filmar no dia é noturno e por dia então o que vai acontecer aqui, a gente vai botar umas frutas e vamos ver o que é que vai passar vários tipos de animais piso selvagem né, tem um piso noturno então de dia tem um noturno né então aqui já é tempo aqui de várias frutas de manga cajá a paca também come a cutia, a paca também more de muita Macaíba que é conhecido em outras partes do Brasil como Macaúba então pessoal, vamos ver aí quais os animais que vão chegar aí ok? a gente vai curtindo a gente vai pegar aí junto depois eu volto aí me despedindo com vocês ok? 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 O que é isso? E aí pessoal, como vocês curtiram aí o vídeo aí, gostaram do vídeo? Vocês gostam desse conteúdo? O primeiro que veio aí pessoal foi o Papamé Aí depois também tivemos a Cotia Também chegou o Pati Com os seus filhotes lá Chegou também o Tembu, não pode ver fruto, sabe? Aqui no Nordeste é conhecido como Tembu Mas em outras partes do Brasil é conhecido como Gambá A gente vai mandar um abraço para o pessoal do canal Nordeste é a natureza Também a aventura do meu vídeo, o Otanay Ok? A todo espírito aquele abraço Se você que não é inscrito ainda não esqueça aí Deixar seu like pessoal, inscreva-se no canal Até o próximo vídeo, ok?